Buscar, tem como mostrar o poder, tem, tem como te alucinar Eu não fico dividido, não sei o que é todo o partido O sistema atorido, já aconteceu e terminou Carinhão, porra! Eu não vou voltar, mas minha vida agora anda Eu vou tentar entender, eu encerro a sua boca Sua punição, pede por isso Sei o senhor, eu não fico dividido, não sei o que é todo o partido